E o Vila Esportes está recebendo aqui a Rafaela Raurich, que teve a honra brasileira de conduzir a tocha olímpica. Ela que foi a única sócia e atleta aqui do Clube Curitibano a ter essa honra, né? Com certeza. E foi assim, empolgante? Conta pra gente. Nossa, foi muito empolgante. Foi um momento assim, que na hora você sente a emoção, assim. Antes eu não esperava tanto, mas na hora, com toda aquela festa, você sente a vibração, a felicidade. Quando que você recebeu o convite? Quando que foi? A data, mais ou menos? Um mês, dois meses atrás? Mais. Então, o que eu me lembro foi no começo do ano. Já no começo do ano? É, não no começo. Eu acho que foi por maio, assim. Certo. E quando você pegou aquela ideia, eu vou conduzir a tocha. Qual que foi o sentimento, assim, de você saber que você seria uma das condutoras? Nossa, na hora eu fiquei muito empolgada. Eu fiquei, assim, com aquela sensação, poxa, é uma coisa bacana, uma coisa que vai ficar pra minha vida, assim. Marcar, assim. Mas eu também, ao mesmo tempo, eu fiquei chateada, porque ia cair no mesmo dia de uma competição minha, na Turquia. Aí eu fiquei bastante chateada, mas eu acabei por decidir ficar em Curitiba e levar a tocha. E foi a melhor escolha que eu tive. É mesmo? E aí, como é que é? Vocês se reúnem, aí tem o horário pra você chegar, e aí no momento em que você sabe que você já tá uniformizada, né? Como é que funciona todo o protocolo, assim? Então, você, a gente chegou numa escola municipal, aí eles dão um uniforme pra você, aí você coloca, aí você tira umas fotos, assim. Depois você, eles ensinam como é que vai o processo, tudo. Tipo um treinamento, assim. Tipo um treinamento, e depois a gente foi pra um ônibus, e que lá era uma festa toda, porque todo mundo tava com aquela sensação... Adrenalina. Aquela adrenalina, e tava todo mundo nervoso, todo mundo tava com medo de cair, de tropeçar, foi bem engraçado. E também, eu gostei bastante, porque quando a gente tava no ônibus, antes da gente levar a tocha, todo mundo, as 15 pessoas que estavam dentro do ônibus, todo mundo contou um pouquinho do que fazia, e por que que foi chamada. Então, esse foi um momento, assim, muito bacana pra gente reconhecer as pessoas também. Que legal! Você quase foi pra Olimpíada, faltou um pouquinho pra você ser uma atleta olímpica esse ano ainda. Você conduziu a tocha olímpica, quer dizer, foi um ano especial, tá sendo um ano especial pra você, né? Com certeza. Eu fiquei também muito feliz quando eu soube que eu ia conduzir a tocha olímpica, porque eu pensei, ah, poxa, eu não consegui ir pras Olimpíadas, mas pelo menos eu vou poder participar desse momento olímpico. Vai sentir o gostinho. O gostinho, é. Então, eu fiquei muito contente. Agora, me diga uma coisa, você não foi pra Olimpíada, você chegou perto de ir pra uma Olimpíada, com certeza, se você se dedicar do jeito que você tá se dedicando, você vai ser uma representante aqui do Clube Curitibano, do Brasil, na próxima Olimpíada, tá tudo se encaminhando pra isso. Você não acha que ter passado por tudo isso te ajuda na próxima Olimpíada a você não só preparada como atleta, mas preparada também com o crescimento psicológico, a cabeça, a tua cabeça tá melhor? Com certeza, eu aprendi com os meus erros, eu vou procurar não cometer eles de volta quando estiver próximo das Olimpíadas de 2020. A pressão, eu já vou sentir que é uma coisa natural, assim, então eu acho que foi bom até porque, assim, eu pude aprender, sentir essa adrenalina, assim, de pré-Olimpíada, assim. Certo. Agora, quais são os seus próximos passos? Esse ano ainda você tem coisas a fazer, né? Com certeza, eu tenho a minha última competição, que é uma competição muito importante porque vai em outros países também, é o Chico Pessina e eu tenho o Finkel, o Troféu José Finkel, que agora, depois das Olimpíadas, eu tenho o Brasileiro por categoria, eu tenho o Open, então tem bastante trabalho por aí. Legal. E a dedicação aqui continua exatamente a mesma e o ano promete, dá pra você almejar aí as posições, se já tem alguma coisa como meta pra você, pra essas competições, você acha que em que posição você pode chegar, qual que é a tua meta estabelecida pra esse ano? Então, como o Troféu José Finkel é uma competição absoluta, eu nunca conquistei uma medalha absoluta, então eu vou procurar conquistar essa medalha nessa competição, melhorar minhas marcas pessoais e essas são as minhas metas. Você tá com quantos anos de idade? Então, eu tô com 15 anos, eu vou fazer 16 em outubro. Certo. Com 16 anos, já tá conquistando tudo isso e com 20 anos, provavelmente, nós teremos você numa Olimpíada. É ótimo. Eu tô treinando bastante. Beleza. Se você quiser agradecer, alguém fica à vontade, essa é a hora, agora o espaço é teu. Eu quero agradecer ao Clube Curitibano por todo o apoio que eles me dão, toda a estrutura, aos meus patrocinadores, a Itaipu, que eu comecei a ser patrocinada esse ano, então é um novo apoio que eu tô tendo. Importante. A Bolsa Atleta, o Top 16, o 2016, a Smelj e a Cabana do Atleta, que me dá apoio com os suplementos. Legal. Parabéns por tudo isso que você já conquistou. Boa sorte pro que vem pela frente e a gente tá sempre aqui de olho em você e torcendo por você. Muito obrigada.